Fala galerinha, muito bem, muito bem, muito bom dia, espero que todos estejam bem Bom, é... a Fusca tá pronta, não tá 100%, entendeu? Mas tá pronto, já pra andar, tá pra fazer as coisas Tirei o cachorrinho lá atrás, coloquei 2 asfantinhos lá atrás E tá descansando lá dentro Bom, é... não mostrei a montagem Porque eu tinha que montar o carro rápido Uma cidadezinha aqui do lado São José São José dos Campos Tinha que montar o carro rápido e me matei Porque montar para a lama não é fácil Tem que dar borrachinha aqui certinho E comprei uma coisinha pro carro também Pra som, né E... Eu vou mostrar pra vocês É... Como vai ser Entendeu? Como tá, como vai ser Como tá aqui E... O que mais que eu vou fazer O que mais que eu vou fazer? E vou mostrar instalando o negócio que eu comprei pro... pro carro Entendeu? E... E... Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou o... O negócio aqui Que beleza, né Muito bem É... Eu... Não, pera aí Eu vou tirar o carro aqui da garagem E vou mostrar pra vocês lá fora Pode ser? Bom... Acabei de pegar um carro Vou mostrar o carro que tem um agente aqui na rua Hum... Tô muito afim de me mostrar ainda não Bom... Vou num lugarzinho lá E vou mostrar pra vocês como o carro tá Ou o que que eu vou... O que que eu vou pôr nele Que complexo Muito bom Muito bom mesmo É isso, mano Qualquer dia eu mostro o sonhozinho no carro Não 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 vou focar muito porque... Direitos aturais, né Aí funcionou um pouquinho Eu não quero... Ah, coisa errada, né Muito bom Muito bom Olha o que Não vou ver se tem um lugar pra parar aqui, ó Ah, eu acho que tem aqui um lugar pra parar Deixa eu parar aqui Pra mostrar pra vocês, né O lugarzinho tá que tá bom Vamos lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês Bom, galerinha Aqui tá o Fusca, certo? Aqui, ó Tá pronto Eu montei ele já Tô com a câmera frontal aqui gravando Mas dá pra mostrar Ficou umas bolhas Ficou umas bolhas nele aqui, ó Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa d'água Uma lixa d'água E... Vou lixar ele bem essas partes aqui, ó Essas duas partes dele aqui Coloca tudo, né Vamos lixar tudo, né Fazer alguma coisa mais da hora E vou lixar essa parte aqui Pra... Fazer um fundo, né E lixar ele aqui tudo Nem vou desmontar nada Só vou isolar a borracha Tirar o farol, né Essas coisas E vou pintar Espero que tenha ficado bom, né Pra vocês aí Espero que não seja uma Coisa ruim pra vocês Mas já que eu não sou muito bom Não sei as coisas de pintar, né Então... A gente coloca o cacaquei Desculpa aí, tá Isso é coisa feia Mas é... Prometo pra vocês que vai ficar bom E... Fracassei No próximo... No vídeo passado Fracassei Então... Vai chorar, né Aí... Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer de novo É... E tudo isso Vamos voltar pra casa agora Que negócio tá lá em casa E... Vamos no vlog, né Vamos no vlog, né Por que não? Vamos no vlog É... E... Dá um negocinho bem grandinho pro carro Até... Hoje que eu quero colocar ele Nossa... Eu vou ter que... Olha os caminhãozão aí, mano Os caras tão... Pulindo aí... É... Os caras tão pulindo... Caminhãozeiro aí, mano Se de qualquer dia eu vou... Limpar esse meu caminhãozão Vou mandar regular ele Eu vou ver no vídeo do mestre Tando nela Tudo que regula o caminhãozão E... Eu vou regular ele Porque... Sei lá Eu tô achando esse cabrador Esse cabrador meio estranho O carro tá com desempenho meio estranho Tá gastando demais Eu queria trocar esse negócio da minha marcha também aqui Mas como agora não dá Ele é pequeno Eu gosto do negócio... Com um negocinho maiorzinho aqui E... Trocar esse aqui Ele é meio pequeno Não tô gostando muito disso não Quem quiser doar um aí... Brincadeira É... Vou querer colocar um negocinho da hora aqui também Mas tem um... Maiorzinho aqui pra me colocar Nem que seja o original do carro Ou não Um usado Tá bom demais Ah... Também logo mais eu vou mostrar Um vídeo do... Do Fusca e do meu pai No 1970 né Que eu... Prometi pra vocês Logo logo eu vou mostrar ele pra vocês também Vou falar uma coisa que ele tem O motor 1600 Cabração dupla Motor do Itamar Meu pai pegou no Fusca Eu conto história pra vocês no dia Deixa pro próximo Que bagunça aí a dessa aqui na rua Hã? Hoje tem festa de dinheiro aqui na rua Mó legal Tinha... Tem... Amigos... Família Tudo Mó legal Tem uns negocinho da hora que o cara fez aqui, cara O pneu Qual que eu já mostro pra vocês? Mó da hora Não, o cara era manjo Có caminhão Uou Uou Nossa, que trago, é ele é um Hum Uou Hehehe 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 Galera, vou dar uma pausa aqui. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui no meu quarto aqui, ó. Meio grandinho. Mas eu sou apaixonado por esses tipos de negócio. Isso e um rebaixamento de carro, entendeu? Logo mais eu vou tentar rebaixar um pouco o meu também. Bom, é meio grande. Vamos lá aqui na cama, aqui. Tirei na cama aqui, nossa, bem pegado. Uma potência. B Booster. 2.400 watts. Vou colocar no Gasparzinho. Vai ser... Legal, eu vou colocar ele atrás do banco. Eu tenho uma caixa Piner. Carapeta das antigas, que é uma cruz no meio. Uma corneta. E os dois alto-falante booster que eu tenho lá, que me apareceu no vídeo aí. E vou colocar ele. E vou gravar o vídeo dele instalando lá. E essa semana também eu vou levar meu carro na elétrica. Eu vou gravar também. Pra ver quanto fica. Essa semana também eu preciso pagar. Licença meia do carro. 30 de junho. Final 3 da placa. Quem tem aí, comenta e é nóis. Muito bom essa potência. Era do amigo meu. Lá do trabalho, lá onde que eu trabalho. Ele me ofereceu. Eu falei, quero. Eu quero. Eu tenho uma Stetson 120. Muito boa, por sinal. Muito bom. Ele não tá empurrando aquele Piner. Empurrou o Piner. E outra. Ela é estéreo. Ela é estéreo. Achei estranho isso. Não sei se ela estéreo ou é mono. Ele empurrou um Piner, cara. Você não tá entendendo um Piner. Mil watts, cara. Não sei como é o remece que ele é. Ele é muito bom, velho. Tem umas coisas aqui, ó. De gravar aqui, ó. Não sei o que significa isso aqui. Eu vou estudar ela, porque eu gosto muito desse tipo de negócio. E... Aqui tem essa entrada dela. Ela é quatro canais. Ela é quatro canais. E é isso aí. Aqui tem umas coleções de Fusca. Começou a parte da Fusca. Ó. O que eu falei pra vocês também. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. A história do carro que o povo clamou. Fusca, mano. Já li tudo. Quem tem esse livro aqui, ó. Comence e curte aí pra mais aí. E tem mais alguns Fusquinhas aqui, ó. Que eu ganhei. Aniversário de plástico. Muito bom. Que legal. Beleza, galera? E... É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu queria mostrar isso pra vocês. E o carro pronto. Desculpa os imprevistos que tem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E é nóis. Fique com Deus. Até mais. E é isso aí, ó. É isso aí. E é isso aí, ó.